Cruzeiro! 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 O diretor de futebol Dimas Fonseca apresentou mais um reforço para o setor ofensivo da Raposa. Trata-se do atacante Brandão. Ele tem 30 anos e estava no futebol francês. O jogador ficará no Cruzeiro até o final desta temporada e vai disputar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Exatamente, tem um elenco muito bom, tem grandes atacantes e vem para somar para o grupo. Então, realmente, eu já estou preparado para... já estava fazendo a avaliação física no Cruzeiro. Os testes, graças a Deus, foi tudo bem. Estou preparado para realmente jogar no Cruzeiro. Com mais experiência, eu jamais discutei o Campeonato Brasileiro, é o meu sonho. Já discutei Libertadores já com o São Caetano e espero dar continuidade aqui, disputar o Campeonato Brasileiro. Mas, primeiramente, tem a Libertadores e espero no início do primeiro jogo com o Cruzeiro fazer os gols.